Tá estudando o raciocínio lógico do TJ Santa Catarina e sofrendo? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos do raciocínio lógico da FCC. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir e evoluir juntos. Vamos lá? Vamos lá, começando. Galera, o primeiro segredo que você tem que desvendar, galera, é o da questão, né? O que a questão tá te pedindo. Isso é muito simples. Por quê? Pra isso, nós criamos aqui no método MPP o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, pessoal? O método dos 50 é um método muito poderoso, mas muito poderoso mesmo e dá muito certo. Por quê? É o método onde você usa pra interpretar as questões. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Você lê o problema e já resolve 50%. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que ele quer. Então vem comigo. Vamos lá. Na geração automatizada de um teste, 200 perguntas, vou sobre ler, é número, né? De múltiplas cores são sorteadas de um software, dentre milhares disponíveis em um banco de questões. Sorteada a sequência das 200 questões, suas alternativas são reordenadas para gerar os diferentes gabaritos. Em certa ocasião, houve uma falha na execução do software, que gerou um gabarito em que as alternativas corretas das questões seguiam um padrão. Como pode ser notado nas primeiras 13 questões recebidas. E, A, D, B, C, E. Aí vem. E, A, D, B, C, E. E aí vai embora. Tudo bem? Ou seja, eu tenho um padrão. Esse padrão nós chamamos de ciclo. E como eu tenho um ciclo, por que esse padrão nós chamamos de ciclo? Porque está sempre se repetindo, é um ciclo. E como eu tenho esse ciclo, a questão é de ciclo. Está aí. Já tenho 50% da questão. Agora entra o método MPP te mostrando o que tem que fazer. Eu vou te mostrar. De acordo com esse gabarito, a resposta correta à questão 200 é a alternativa. Ele quer a resposta correta à questão 200. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer assim. Você vai pegar o 200. Sempre. Sempre que você tiver um ciclo, você vai focar no ciclo. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é numerar o ciclo. Nesse caso, já está numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque quando você numera ali, você vê o tamanho do ciclo. Aí, o que você faz? Você pega a posição que ele quer, no caso é 200, e divide pelo tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do ciclo? 6. Pega 200 e divide por 6. Sempre isso. Você pega a posição que você quer e divide pelo tamanho do ciclo. O resto te mostra a resposta. Acabou. Só isso. Só isso, Renato? Só o resto te mostra a resposta. Do 20, aqui vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Com 20, dá 2. 20. 3 vezes 6, dá 18. Para 20, sobram 2. Ou seja, você teve 33 ciclos completos. 33 ciclos completos, mais 2 questões, vamos dizer, vamos falar assim, mais 2 questões. Daí, é só você olhar para o número 2. Daí, é só você olhar para o número 2. A alternativa que tiver é a resposta. Então, parou na letra A. O gabarito é a letra A. Marco o V da vitória. Acabou. Se fosse 1, Renato, seria A. Se fosse 1, Renato? Se fosse 3, seria D. Se fosse 4, seria B. Se fosse 5, seria C. Se fosse 6, o 6, o último, sempre é substituído pelo resto zero. Tá bom? O 6, ele não aparece. Ele ia aparecer zero, seria o E, que aí seriam ciclos completos. Então, é bem simples. Identificou que é ciclo. Numera para ver o tamanho do ciclo. Pega a posição que você quer e divide pelo tamanho do ciclo. O resto vai te mostrar o resultado. Tudo bem? Sempre. Se o resto for zero, parou no último. Acabou. Só isso. Não precisa se estressar. Beleza? Maravilha. Começamos muito bem. Agora vamos ver a próxima questão. Vem comigo. E olha só. Estou te mostrando o segredo. Já te dei um segredaço aí. FCC faz isso direto. Vou te dar um outro segredo agora, que é muito interessante aqui, essa questão. E cai direto na FCC. Mas o mais importante. Não adianta nada você pegar e assistir a aula. Você só assistir a aula. Você tem que assistir a aula e tem que botar em prática. Cara, só vai ganhar se você estiver no campo de batalha. O que é o campo de batalha? Está pegando questão, resolvendo, perdendo medo. É isso que você tem que fazer. É por isso que os nossos alunos têm resultado. Porque eles seguem no campo de batalha, seguindo o método. Tá? Vamos lá. Edson não gosta de frango. Ou... Maria gosta de feijão. E gosta de arroz. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa é... Ele quer a negação lógica dessa frase. Ai, meu Deus. Primeira coisa. Você tem que focar nos conectivos que você tem. Aqui você tem o conectivo OU e o conectivo E. E você tem que negar. Beleza? Porque eu sei que o problema é de negação, Renato. Porque eu usei o método de 50, sublinhando. E aqui está escrito negação. Então, é isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? Aí, vamos lá. Como é que se nega o E e o O? Do E e O. Negação do E e O. Como é que você faz para negar o E e o O? É muito simples. Você vai fazer isso. Troca um pelo outro. E nega tudo. Como assim, Renato? Troca um pelo outro. Olha o exemplo que eu vou botar aqui. Viajo e casa. Surfo ou estudo. Você vai trocar um pelo outro. O que eu digo troca um pelo outro? Troca o E pelo OU e nega tudo. Viajo vai ficar... Opa, deixa eu parar. Viajo vai ficar... Não viajo. Caso vai ficar... Não caso. Então, como é que fica a brincadeira? Não viajo ou não caso. Agora, se eu for negar o OU, a primeira coisa que você vai ter que fazer é trocar pelo E e negar tudo. Surfo vai ficar... Não surfo. Estudo vai ficar... Não estudo. Pronto. Simples assim. É só fazer isso. Tá? Então, deixa eu ver se eu entendi, Renato. Nessa questão, tem o OU e tem o E. O que eu devo fazer? Trocar o OU pelo E. Opa, calma aí. Trocar o OU pelo E. Vou botar aqui de cima. Trocar o E pelo OU. Vou botar aqui em cima para ficar melhor. Trocar o OU pelo E. Trocar o E pelo OU. Depois disso, nega todo mundo. A primeira. Edson não gosta de frango. Se eu for negar isso, eu tenho que tirar o U. Não. Fica Edson gosta de frango. Muda, né? Marilda gosta de feijão. Como é que fica essa negação? Marilda não gosta de feijão. Gosta de arroz. Fica não gosta de arroz. Então, a negação qual é? Edson gosta de frango. E Marilda não gosta de feijão. Ou não gosta de arroz. Vamos ver qual opção tem isso. Letra A. Marilda não gosta de arroz. Ou não gosta de feijão. Tá certo? E Edson gosta de frango. Pô, Renato. Ele misturou tudo. É a mesma frase. Só que ele trocou a ordem de todo mundo. Pode fazer isso? Pode. Então, o gabarito é a letra A. Acabou. Pode fazer. Por que a letra B está errada? Edson gosta de frango. Ok. E. Tá certo. Marilda não gosta de feijão. E. Aqui teria que ser O. Tá errado por isso. Ok. E as outras tu não iria porque tá faltando as coisas. Então, comentei a B porque de repente tu ficou na dúvida. Então, o gabarito é a letra A. Correto? Se Edson não gosta de frango, então não pode ser porque tem um O ali. Correto? Não vai rolar. Tem que ter o E ali. E o E no final não pode. Se Marilda não gosta de frango e arroz, então Edson gosta de frango. Não, 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 não. Nada disso. Porque tem um E aqui. Tem que mudar pro O. Edson gosta de arroz, tá, 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 totalmente errado. Então, meu gabarito é a letra A. Pega isso, que isso é muito poderoso. Você aprendeu a negar o E ou O e aprendeu que no E e no O tanto faz a ordem dos caras. O que importa é que tenha as mesmas frases ali no E e no O, independente da ordem. Tá bom? Então, anota isso e faça exercício pra melhorar. Se o combustível do veículo terminou, então o motor dele te ligou. Uma afirmação equivalente a esta é a... Opa! Nós temos no raciocínio lógico negação e equivalência. Provavelmente, se você já assistiu uma aula ou viu algum livro, que tratou a negação na parte de equivalência. Falar equivalente a equivalência. Aí fala a negação do E equivalente a isso. Cara, eu acho que isso confunde muito a tua mente. E acho não. Tenho certeza que confunde muito a tua mente pelos relatos dos alunos. Então, no método MPP, nós dividimos em negação e equivalência. E aí nós te damos os poderes, os macetes, pra você resolver. Como vocês vão saber se o problema é de negação ou é de equivalência? Fica tranquilo. Sempre estará escrito. Daí sempre tá escrito. Equivalente. Nesse caso aí, equivalente. No caso anterior, era negação. Então, equivalente. Agora, existem duas equivalências que vocês têm que saber pra prova. As duas equivalências, elas relacionam o conectivo C e T. Eu vou te dar o exemplo aqui. Tá? As duas relacionam o conectivo C e T. Na primeira, a equivalência 1, você nega tudo e inverte. Se você for usar a equivalência 1, você nega tudo e inverte. Como assim? A frase é se A então B. Você vai negar tudo e então B. Invertei. Vai ficar se não B. Não é sério, deixa eu botar o tio, né? Se não B, então não A. Tá bom? O tio representa a negação. Nega tudo e inverte. O B vem pra frente. Não B. E o A vai pra trás. Não A. E mete o C então. Se não B, então não A. Fiu de bola? Nega tudo e inverte. Essa é a equivalência 1. Agora, vamos ver a equivalência 2. O que diz a equivalência 2? A equivalência 2 diz pra gente que nós devemos usar o Neymar. O que é o Neymar? Nega ou mantém. O que é o Neymar? Você nega da frente, coloca o ou e mantém a de trás. Acabou. Aqui tá. Se A, então B. Deixa eu apagar isso aqui. Se A, então B. O que você vai fazer? Primeira coisa. Você vai trocar o C então pelo ou. Feita essa troca, tu bota o Neymar pra jogar. Aí fica não A ou B. Beleza? Não A ou B. Pronto. Essas são as duas equivalências. Ok? Deixa eu apagar aqui. Depois tu dá teu print. Só pra ficar organizadinho. Pra quando tu for estudar. Renato, tá ok. Entendi como faz pra usar as duas equivalências. Mas como eu vou saber na prova qual usar? Só olhando, testando. Não tem jeito. Mas o grande bizu é, você vai começar a testar pela equivalência 1. Por quê? Porque é a que mais cai. Então, identifiquei que o problema é de equivalência. Eu jogo a equivalência 1. Se tiver resposta, eu marco. Se não tiver, eu faço a 2 que vai ter. Tudo bem? Então vamos lá. Se o combustível do D veículo terminou, então o motor dele desligou. Uma afirmação equivalente está a esta é a... Vamos fazer a equivalência 1 aqui comigo, ó. A equivalência 1 vai ficar se... Ó, a de trás. O motor dele desligou. Vou botar se o motor... Não desligou, porque ela tem que vir pra frente. Então, o combustível do veículo terminou. Vai ficar o combustível... Não terminou. Tá bom? Vou dar uma abreviada. Não terminou. Não terminou. Ok? E aí eu vou buscar as opções. Vamos lá. Letra A. Se o motor do veículo desligou. Está errado, porque tem que ser se o motor não desligou. Se o motor do veículo não desligou, então o combustível dele não terminou. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Só fazer isso. Simples assim. Zero trauma. Deixa eu ver ali. Não cortou. Foi legal. Show de bola. Simples assim. Zero trauma. Só fazer isso. Bora lá. Para a próxima. Assinale a conclusão que torna válido o argumento. Galera, primeira coisa. Argumento. Então, nós estamos diante de um argumento. Argumentos são dois tipos. Primeiro, os argumentos que são por diagramas, também chamados de diagramas lógicos, e por conectivos. Então, vamos lá. Argumentos. Vem comigo. Argumentos. São dois tipos. Primeiro, o que nós chamamos de diagramas lógicos. Às vezes, inventando o edital, isso. E o segundo, o que nós chamamos de por conectivos. Está legal? Por conectivos, como é que eu sei qual dos dois eu tenho que usar, Renato? Diagramas lógicos, aparece todo, algum, nenhum. Por conectivos, aparece o ou os conectivos, né? C, então. E C, somente C. Aparecem esses. Ok? Assim que eu sei quem é quem. Agora, vamos ver essa questão. Todos os felinos têm bigodes. Pepe não tem bigode. Logo, então, eu estou em qual tipo de argumento? Estou no primeiro tipo, diagrama lógico. Por que eu sei que eu estou no diagrama lógico? Porque tem o todo. E aí, eu preciso aprender a representar o todo. Você vai montar um diagrama mesmo. Quando eu digo, todos os felinos têm bigodes, eu tenho o primeiro e o segundo conjunto. Primeiro conjunto é do felino, segundo é do bigode. Então, todos os felinos têm bigodes. Então, eu vou botar os felinos dentro de quem tem bigode. Sempre. Sempre que você for montar o diagrama do todo, segue essa regra que tu não erra. Primeiro dentro do segundo. Sempre. Sempre que você for montar o diagrama do todo, essa é a regra. O primeiro conjunto deve ficar dentro do segundo. Então, ó. Primeiro conjunto, felinos, dentro dos bigodes. Tudo bem? Aí, ele diz que o Pepe não tem bigodes. Se o Pepe não tem bigode, ele só pode estar do lado de fora, o Pepe. Ele não tem bigode, correto? Concorda comigo? Logo. Letra A. Pepe é um felino? Olha no diagrama e vê se acontece. Não tem como Pepe ser felino. B. Pepe é um inseto? Sei lá se é inseto. Ninguém falou. Pepe é um mamífero? Sei lá. Ninguém falou. Pepe não é o felino? Com certeza. Então, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Letra E. Algum felino não tem bigode? Não. Todos têm. Então, o gabarito é a letra D de dado. Marco o V da vitória. E bora aprender. Show de bola? Se você botar em ação tudo o que eu te ensinei aqui vai acontecer com você igual aconteceu com a Melina. Eu estou aguardando o teu depoimento. Olha só. Gostaria de agradecer aos professores. A didática é maravilhosa. Nunca fui muito boa em matemática e raciocínio lógico. Nunca havia sequer estudado essa matéria. Consegui gabaritar a matéria na prova de procurador do município que prestei. Mudaram a minha vida. Desejo muito sucesso para vocês e sempre continuem assim. Melina, esse é o nosso combustível. Porque o seu sonho é o nosso sonho. E é sério. Saber que você nunca foi boa em matemática. Nunca tinha estudado a matéria. E com o método conseguiu gabaritar a prova de procurador do município que você prestou. Esse é o nosso combustível. É por isso que a gente está aqui. De boa. É por isso que a gente está aqui. Todo dia tem vídeo. Todo dia tem no mínimo dois vídeos. Todo dia no mínimo dois vídeos. Tem noção? Amanhã tem, acho que amanhã tem quatro vídeos. O quiz mais três aulões. E assim, é para isso. Para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Não é porque você não tem como estudar com o método MPP na íntegra, que você não vai estudar com a gente. Você vai ter as aulas aqui. Como assim estudar com o método MPP na íntegra? Vem comigo que eu te explico. Tá bom? E aqui, faz isso. Faz. Mas não adianta nada. Eu e a Marcon, a gente não tem como fazer a tua parte. Porque 50% somos nós e 50% são vocês. O nosso melhor nós damos diariamente. A nossa parte quer dar o nosso melhor, entregar o nosso melhor. A gente faz isso diariamente. Agora, se você fizer a sua parte e der o seu melhor, vai ser igual a Melina. Vai acontecer. Eu tenho certeza. Tá? Agora, se você não fizer o seu melhor, a tua parte eu não tenho como fazer. Né? Eu faço a minha. Muito bem feita, assim como o Marcão. Se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais estão aí. Tá? Troca o like, sigo de volta. As do Matemática para passar estão aqui. Só procurar Marcão MPP para as do Marcão. E aqui, se você quer estudar com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai te levar à aprovação do TJ Santa Catarina. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica. Assiste uma aula. Veja todos os bônus que preparamos e os casos de sucesso de alunos nossos. Tá? Clica aí e vem estudar com o método MPP na íntegra. Mas, Renato, eu indo estudar com o método MPP na íntegra, o que eu ganho? Você ganha organização, porque está tudo organizado lá para você na melhor maneira com o método MPP. Você ganha clareza. Uma vez que está organizado, fica bem claro o que você tem que fazer. E com isso você ganha tempo. E a coisa mais importante que você tem no seu tempo, você não consegue recuperar. Então, essas três coisas são primordiais. E é isso que você tem com o método MPP na íntegra. Então, clica aí. Assiste a aula do próprio curso. Veja o caso de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? E, para finalizar, aqui, ó. Faça ou não faça. Não existe tentar. Filho, ó. Para com essa tua história de falar que vai tentar. Ah, eu vou tentar. Não. Faz ou não faz. Ou tu vai fazer ou tu não vai fazer. E se tu for fazer, faz direito. Que o resultado vem. De repente, o resultado não vem agora, como nós queremos. Mas, se a gente continuar fazendo, vai embora. Uma frase que eu escuto, ninguém pode vencer uma pessoa que nunca desiste. É tipo o Rock Balboa, velho. Vai apanhando ali, apanhando. O cara, porra, vai ficar desesperado. E, assim, é a mesma coisa. Ninguém vai vencer quem nunca desiste. Não desista. Eu estou aqui porque eu não desisti. Então, bora para você chegar onde você quer. E lembra, o seu sonho é o meu sonho. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Semana que vem, estamos de volta com mais TJ Santa Catarina. Nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-horário. Para quebrar tudo. E, ó. 10h15, tem aula de matemática para o TJ São Paulo. Então, não perca que o MPP não para. Valeu, gente. Um grande beijo. Até a próxima.